Imagina você ter a sua residência como alvo de criminosos e ser vítima de um verdadeiro arrastão. Foi o caso da última segunda-feira, início da semana, dia 20 de dezembro, ali na estrada da Lagoinha. Os criminosos conseguiram invadir uma residência e, além disso, levar muita, mas muita coisa. Vários objetos, o Fiat Strada, uma picape Strada, que foi então o carro da família, que foi então levado naquele momento. E também o melhor amigo do homem, o cão de estimação da família. A boa notícia que eu quero trazer agora é que o cão, que trata-se de um cão de raça, pastor suíço, ele tinha sido subtraído nesse arrastão por esses criminosos. Mas, nesta última quinta-feira, os policiais da Defu, a delegacia de furtos e roubos aqui da cidade de Mossoró, conseguiu recuperar novamente o melhor amigo do homem, o melhor amigo dessa família, que acabou sendo alvo desse arrastão. Segundo as informações, o cão estava numa antiga unidade da polícia militar, ali no bairro Abolição 3, que estava já há algum tempo desativada. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia civil conseguiu chegar até a localização do cão. Chegando lá, eles verificaram que era realmente a realidade, que o cão que tinha sido então levado nesse arrastão era o que estava ali naquele momento. O cachorro, ele trata-se de um filhote de pastor suíço, no caso, da raça pastor suíço, tem apenas três meses e, segundo as informações, recebia o nome de Zeus. Após ser levado, então, para a delegacia de polícia civil, o cachorro foi, então, posteriormente já devolvido ao seu legítimo proprietário. Lembrando que nesse arrastão, que foi na segunda-feira, no dia seguinte, um dos suspeitos foi preso já pela equipe da polícia militar. Isso porque ali na favela do Fio, quando a PM estava realizando o patrulhamento, a PM conseguiu ver que o carro, a picape-estrada, estava ali abandonada, mas no interior do veículo estava um jovem, que trata-se da pessoa de Lucas Gabriel Aquino de Oliveira, também conhecido como Tizio, de 19 anos. O Tizio, ele foi preso e autuado em flagrante pelo crime de roubo. Segundo as informações, teve a liberdade negada na audiência de custódia e permanece ainda à disposição da justiça. Agora, a delegacia de furtos e roubos aqui da cidade de Mossoró, juntamente com outras forças de segurança, trabalham para conseguir chegar até esses outros suspeitos, que até o momento ainda não foram identificados, mas que realizaram um verdadeiro arrastão ali na estrada da Lagoinha na última segunda-feira.